A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Um motociclista morreu após colidir em uma placa e cair sobre a pista na BR-116 em Guaíba. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi atropelada por uma carreta que seguia no mesmo sentido no quilômetro 303 em direção a Camacuã. No momento do acidente, dois irmãos que seguiam em duas motocicletas pela rodovia durante uma ultrapassagem, utilizando uma parte interditada junto ao canteiro central, um deles seria desviado de uma placa de sinalização, atravessado a pista e caído do outro lado da rodovia. A vítima teve apenas ferimentos leves. O seu irmão, que também não teve o nome divulgado, que vinha em outra motocicleta logo atrás, não conseguiu desviar e acabou colidindo contra a placa de sinalização. Com o impacto, o motociclista foi arremessado sobre a pista e acabou sendo atropelado por uma carreta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.